Opa, opa, opa! Salve, salve, rapaziada! DJ Ketut de novo na área e pra mais um vídeo você sabe que é daquele jeito, tá? Então, você que caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo a esse vídeo, a esse canal. Tem muita coisa bacana aqui no decorrer de todo o canal. Dá uma pesquisada aí que eu tenho certeza que um, dois, três ou mais vídeos vai chamar sua atenção. Mas lembrando sempre, se você não é inscrito, por favor, já se inscreva aí, vem com a gente e de costume ativa também, lógico, o sininho de notificações pra você não perder nenhum próximo interessante vídeo, tá passando meu Instagram na tela, dá essa moral de seguir a gente lá, beleza? Sem enrolação, bora pro vídeo, tá? O que é o vídeo de hoje? O vídeo de hoje é que eu fiquei devendo no vídeo passado a respeito de QR Code, tá? Então, eu tô com esse site, eu não tô recebendo um real, mas eu indico esse excelente site gratuito, tá? O QR Code Generator, tá? Pra você fazer o quê? Pra você fazer o seu QR Code. De repente num banner ou num lugar que você quer colocar, sei lá se é, como tem as opções aqui, Wi-Fi, você mandar um SMS, e-mail, tem arquivo PDF, uma MP3, você pode redirecionar, ou de repente um site, como eu vou tá fazendo aqui, tá? Uma galeria de fotos, seu Twitter, Facebook, você pode fazer um cartão virtual e colocar só o QR Code pra quando a pessoa ler com o celular, ela cair nos mais diversos links, tá? E ter acesso a isso aí. Eu vou tá mostrando aqui, de uma forma bem simples, como é que faz pra fazer o redirecionamento de uma URL, tá? Eu acabei de gravar um 7mix, tá? Eu vou colar aqui a URL, tá lá no meu Mixcloud, tá? Vai correndo lá pra você escutar meu 7mix de Flash House, é a versão 4 aí, tá? A parte 4 que eu gravei, só as mais bombadas da época do bom e velho Flash House. Como eu falo, música boa não morre, é isso aí. Então, rapaziada, eu coloquei aqui o link e já me deu essa imagem quadriculada, tá? Se você direcionar a câmera do seu celular aqui, ó, nesse quadrado, Se, claro, você tiver um aparelho que já tem o leitor de QR Code, vai ler automaticamente. Se você não tiver, basta você ir lá na Play Store e baixar o leitor de QR Code. E é então que a mágica acontece, tá? Quando você adiciona o link, vai aparecer aqui uma imagem aqui, preta e branca, quadriculada. Depois eu vou fazer um vídeo só falando o que significa, como é que eles chegaram nessa imagem. Mas, como eu falei, nesse vídeo é pra te indicar esse site QR Code Generator. Você colocou o link, vai aparecer essa imagem, basta você dar um print aqui nessa imagem ou salvar ela, tá? Tem a opção aqui de fazer o download, tá? E aí, você faz o download dela, você pode colocar aí num banner, num flyer, ou colocar no Instagram, Ou colocar em qualquer lugar que as pessoas, ao direcionarem a câmera com o QR Code, Na hora que elas clicarem aqui sobre esse link lá do QR Code, vai cair nesse link aqui. No meu caso, tá? Você põe o seu link aí, que vai cair no site ou no seu canal do YouTube, aonde você colocar. E funciona a mesma coisa pra texto, e-mail, Wi-Fi, se de repente você não quer ficar falando a senha aí da sua casa, Quando os amigos aí vão fazer uma resenha no churrasco, você pode estar criando aqui, tá? Eles vão conectar, é a mesma coisa, você vai colocar a sua senha aqui, E aí, vai gerar uma imagem, na hora que eles direcionarem a câmera, já vai conectar direto, tá? Então, direto assim, né? Já vai pegar a senha e aí é só conectar. Então, é uma mão na roda esse leitor de QR Code. Uma dúvida que muitas pessoas me perguntam, tá? Esse QR Code, ele tem que ser desse tamanho? Eu posso aumentar, posso diminuir? Rapaziada, é o seguinte, aqui dentro desse quadradinho, tá? O que que acontece? Tem todas as informações pra direcioná-lo no link. Então, não importa o tamanho que ele seja. O tamanho padrão desse site é esse tamanho aqui, tá? Quando você fazer o download aqui, você vai ter esse tamanho. Mas você pode colocar no cantinho da foto, colocar no meio do seu flyer, colocar só a imagem, entendeu? O tamanho não importa. Importa é ter essa imagem com essas informações meio que ocultas, que vai direcionar você pra esse link, tá? Aqui embaixo, antes que o pessoal me pergunte nos comentários, tem algumas opções, ó. Se eu trocar, você pode colocar com uma moldura, tá? De repente, você tira esse escame aqui, né? Pra escanear e coloca aqui o seu site. Tem outras opções. E aí, você vai colocando aquela melhor que vai aderir ao seu projeto aí, tá? Eu, quando eu costumo fazer, eu deixo nessa primeira aqui, sem moldura, sem nada, tá? Eu acho mais prático. Mas, tem outras opções aqui e tal. E aí, tem a forma, você pôr seu logotipo, tem outras coisas aqui. Mas, não precisa, tá? Só entrando nesse site, você já gera aqui o QR Code. E isso pode ser usado, rapaziada. Não é só pra música. Isso pode ser usado pra qualquer coisa, tá? Você tem um site aí que é de redirecional pro seu Instagram, pra sua fanpage no Facebook, pro seu Twitter, pra algum documento. Em vez de você ficar mandando links grandes, como esse caso aqui, que não é tão grande, mas é um link bem aí, bem diferente, bem grande, você pode mandar uma imagem. Veja, a pessoa vai ler e já cai lá no endereço do link, tá? Então, uma mão na roda é uma praticidade. Indico demais esse site QR Code Generator pra você usar e abusar. E aí, colocar nas suas imagens, tá? De repente, você tirou uma foto bacana e quer marcar lá o Instagram do fotógrafo, você pode pôr o QR Code lá no cantinho. Então, pode pôr uma produção diferente, tá? E coloca com QR Code pras pessoas baixarem, uma promoção. Isso aí, a sua imaginação vai aí tomar conta do pedaço com o QR Code, que dá pra fazer muita coisa. Ainda vou trazer aqui no canal algumas coisas que eu, pelo menos, nunca vi a respeito do QR Code e o que dá pra fazer com essa ferramenta, tá certo? Então, o site é esse, fica à vontade. Se você já tiver o celular aí, tá? E estiver vendo esse vídeo, já direciona a ponta dessa câmera aí, tá? E baixa o leitor, se você não tiver, direciona pra esse QR Code, você vai cair lá no meu 7 Mix de Flash House, que eu acabei de fazer e tá bacana demais. Então, no mais, é só isso. Entra no site, faz aí os seus QR Codes e começa a usar à vontade, tá certo? No mais, um forte abraço, tamo junto, vamos que vamos, valeu demais, fui!